Vocês sabiam que a batata espiral é um dos pratos menos baratos para a gente poder começar? Vocês sabiam que ela não é um prato tão barato assim para a gente começar as nossas atividades? Porque você vai precisar, ó, cortador, você precisa de um fritador que caiba o espeto ali dentro, você precisa de química de pasteurização de gordura, você precisa de embalagens caso você venha fazer uma produção em atacado. Além disso, se você teve que comprar tudo isso fora, você comprou aqui de mim aqui em Brasília, você provavelmente vai precisar de pagar frete para que esses equipamentos cheguem até você. Então existe uma série de coisas que você faz investimento. Se você começasse hoje, por exemplo, com batata no cone, você vai precisar de um fritador que você encontra provavelmente na sua cidade, um cortador e pronto, e os cones, acabou, está pronto ali, os corredorzinhos você já tem, é fácil de conseguir em qualquer lugar, se você não encontrar, você faz mesmo, você mesmo faz um escorredor para você e você começou o seu negócio. Então diante disso aí, você tem que ter clareza dessa base de investimento. Por que eu estou falando dessa questão de base de investimento aí, da forma que você está começando, da sua realidade? Porque independente se você começou com muito ou com pouco, ou com ou sem dinheiro, essa grana que você está investindo no seu negócio tem que voltar para o seu bolso. Se você pegou o dinheiro que você já tinha guardado e investiu, esse dinheiro tem que voltar para o lugar de onde ele saiu. E corrigido ainda, que sim, faz de conta que você se emprestou esse dinheiro para você montar o seu negócio. Tá certo? Se você está começando sem dinheiro, pegou esse dinheiro emprestado, ah, se desfez daquela esteira que tem na sua casa que você não corte, por isso que você está com esse bucho desse tamanho, aí essa esteira nova tem que voltar para a sua casa, porque agora você vai comer mais batata, então você vai ter que fazer uma corridinha aí, não tem jeito não. Então, tudo que você está investindo, isso tem que voltar para o seu bolso. É o ROI, o retorno sobre esse investimento.